Fala galera, beleza? Dolores Menegate aqui e no vídeo anterior mostrei a minha nova aquisição da minha motobike, nova Sol Vesúvio e hoje eu vou trazer para vocês todos os detalhes técnicos dela. Estou aqui para apresentar todos os detalhes técnicos da minha nova motobike, tá? Sol Vesúvio Team. Esse é o modelo 2021, esse é o modelo hardtail, podem observar que a traseira dela, como vocês já veem em outros quadros, não tem a suspensão embutida aqui na horizontal e alguns modelos vêm na vertical e isso vai diferir um pouco de cada marca. Esse é um quadro de carbono construído no T600. Por que T600? As marcas hoje estão optando tanto por qualidade e rigidez, quanto por preço também de mercado. Então o que vocês vão identificar muito é que cada marca vai trabalhar, às vezes cada quadro vai comportar dois até três tipos de carbono diferentes. Então esse é a geometria, o modelo é uma linha mais de competição, tá? Esse é um quadro XL, sou um ciclista bem alto, então optei por essa linha, tá? Todas essas medidas aqui, elas me favorecem. Então em outro vídeo também vou mostrar como escolher a sua motobike e as características que vocês têm que prestar atenção, beleza? Peso aproximado do quadro, um quilo e cem a um quilo e duzentos. Isso vai diferir do tamanho do quadro, esse é um quadro XL, então ele vem mais material, com certeza ele vai pesar um pouco mais, tá bom? Ela tem todo o cabeamento integrado, tá? Embutido, vai passar todo por dentro do quadro e sai só lá na traseira, tá? Do câmbio. Então isso dá uma característica mais limpa, mais clean pra bike. Cor, vocês podem observar aí um laranja flu, tá? Ele brilha muito, é bem vibrante, tá? Esse fluir aqui que eles escolheram. E o azul, ele vem num degradê, ele tem a cor Galaxy Blue junto com Heavy Blue, dá uma estética maravilhosa pra bike. Se vocês observarem bem de perto, não sei se a câmera vai focar pra vocês, tem uns brilhos também, tá? Então ele dá todo esse efeito. Ele é um quadro Boost, a traseira dele mais larga e com o eixo bem agora embutido, ele vem vazado. É um sisteminha diferente aí. Você não vai ter mais aquela blocagem passando e ficando aquela prisilinha aqui fora. Em questões da geometria do quadro, eles favoreceram na questão de estreitar um pouco a traseira, que é onde dá mais rigidez e estabilidade na bike. Quando você tem uma traseira, esse triângulo mais encurtado pra direção aqui do centro, você também ganha uma bike um pouco mais ágil. Em saídas de curva, em retomada, então isso favoreceu bastante. Por ser um centro press fit, ele não tem um rolamento externo aqui na caixa, ele fica embutido lá dentro. Então eles conseguiram fazer a criação de uma caixa de centro mais alargada, tá? A caixa de centro é mais robusta, então esse centro aqui ficou mais espesso, dando mais rigidez pra bike e nisso conseguiram aumentar esse diâmetro pra roda trazer mais próximo do quadro, que você vê que passa bem perto. Consegui usar pneus maiores, mais largos e aproximados. E realmente faz muita diferença na prática, esse é o principal. Outro ponto importante pra vocês estarem analisando é a questão da construção do quadro. Toda essa parte inferior do quadro vem chegando da caixa de direção até a caixa de centro e chegando até o cubo traseiro é responsável pela rigidez da bike. Então ponto de torção, vibrações na bike, então isso é extremamente importante. E também a característica dos tubos, tá? O achantamento, alargamento, em que linha que ele vai ficar mais achatado. Você vê que ele vem ficando um pouco mais estreito até a linha de centro. Aqui ele já fica bem estreito, porém mais achatado na parte vertical. E aqui mais na parte horizontal. Na parte superior eles já pensam mais em conforto, em relação a vibrações. E a parte também, claro, que dá uma boa linha de estética e uma característica bem race pra bike. Questão de pilotagem, né? Trazendo os ângulos aqui mais à frente, né? O tubo do banco aqui. Eles conseguiram abaixar um pouco o centro da bike pra dar mais estabilidade. Conseguir em momentos de subida ter um bom desempenho. Trazendo esse banco mais pra frente e jogando o atleta mais centralizado na bike. Então todos os detalhes de geometria, formas de tubo, auxiliam e ajudam, colaboram pra fazer com que Tanto a parte estética, estrutural de uma bike e em benefício junto ao atleta, conseguir ter o melhor desempenho. Então material que contribui pro desempenho do atleta. Os dois tendo uma boa qualidade. Outro ponto importante pra vocês estarem sabendo, em relação a essa leve curvatura. Que também ajuda a reduzir as vibrações do quadro. Não que vai eliminar completamente, mas ela ajuda bastante nesse sentido. Agora eu vou passar pra vocês, em relação a suspensão. Eu optei pra uma CID. Ela também é um eixo boost vazado. Chave alha aqui já serve, dá pra fazer a retirada. Ela tem o curso de 100 milímetros. Essa é uma suspensão que pesa, em média, 1,3 kg. Ela tem uma haste pneumática. Então ela tem uma ótima leitura de terreno. Conto com a trava no guidão. Esse sistema bem ágil aqui libera e aqui trava. Então vai estar bloqueado. A hora que eu apertar este botão, aqui faz a rotação e acaba liberando. Isso garante a segurança do atleta, pra não tirar a mão do guidão. Principalmente quando você tá numa trilha. Tem pedras, buracos, obstáculos pra ser ultrapassados, né? E muitas vibrações. Então quanto menos você tirar a mão do guidão, mais segurança vai ter. Então essa trava no guidão é um ótimo recurso. E a suspensão desse modelo da Seed, ela tem uma tecnologia de rocha também. Então quando a gente faz a trava da suspensão, ela sempre tem um pequeno curso ainda. Ela não fica totalmente travada. Mas ela exige uma boa rigidez. Então em trechos mais de estradão, de chão, até mesmo asfalto, ela vai ajudar e vai auxiliar muito no rendimento da bike. Em relação a quando tiver destravada, ela tem uma ótima leitura de terreno. Tem um ótimo curso. Então uns 100 milímetros aí já é o suficiente pra trilhas até bem técnicas. Muito macia, então isso também dá mais conforto pro atleta. Outro ponto bacana agora da bike. Rodas da Fulcrum. Essa é a Headzone 500. Também em alumínio. Ela pesa em média 1,7 kg. O par. Rolamentos cubos, né, também de alumínio aí. Rolamentados. Todos selados. Roda extremamente firme. Uma rolagem muito boa. Rende demais. Não é aquela roda que fica segurando. Ela tem um ótimo desempenho. Na especificação do fabricante, tá indicando que aguenta atletas até de 110 kg. Da estrutura dela. Mas tem algumas contra-indicações, né. Então sempre dá a tentar. Quando fala em questão de peso. Você também tem que ver a calibragem do pneu. Se você usa a câmera de ar. Se você não usa. E como também a pilotagem dessa pessoa. Então não quer dizer que se você tem. Menos de 110 kg. Essa roda nunca vai quebrar. Ou não vai acontecer nada. Nenhum tipo de torção. Então é também. Vai um pouco da forma como a pessoa faz a pilotagem. Tá? E cuida do material. Distribui a pressão nos pneus. O tipo de pneu. Então envolve várias coisas. Mas é uma roda extremamente boa. Além disso. A Sol enviou também junto, né. Que faz o conjunto. Os pneus da Vitória. Vitória Barzo. Que é o dianteiro. 2.25. Aro 29. E os de trás. A Vitória Mescal. Também 2.25. Esses pneus. O primeiro. Frente. Vai dar um bom gripe. Uma aderência boa nas curvas de pilotagem. Evitando sair a frente. Em lugares mais técnicos. Traseira. Cravos menores. Porém mais cravos. Pra dar uma boa rolagem. Aumentar o gripe. E não ficar segurando também. Então tem que ter um conjunto de desempenho. Gripe. Uma boa aderência. Pra você conseguir transpor. Subida. E também não ficar. Amarrando muito o desempenho da bike. Esses pneus. Servem tanto pra tubeless. Quanto clincher. Tá. Então. Tem a opção de usar a câmera de ar. E também tem a opção de fazer a troca. Pra selante. Sem câmera de ar. Só com o líquido lá na frente de vedação. Outro detalhe importante. Das rodas. Falando de todo esse conjunto. É que elas são a disco. O cubo é todo adaptado. Pra compor aquele disco. Atrás quanto na frente. É o Magura. Gostei muito desse freio. Pelo formato dele. Extremamente anatômico. Ele funciona. Com quatro pistões. Extremamente preciso. Muito maleável. Ele é hidráulico. Então aqui corre. Um fluido de freio. Tá. Mineral. Em alumínio. Esse detalhe. Então ele encaixa muito bem. Na pegada. Dos dedos. Eu que gosto de usar. Apenas um dedo. Ou dois dedos. No máximo. Depende do momento. Da situação. Ele encaixa muito bem. Tá ajustado. Pra mim também. Então tem todo um detalhe. Pra tá. Sendo usado. Ele pesa em torno. De cada um aqui. Dianteiro e traseiro. Em média. De 250 gramas. Tá. É um peso relativamente bom. Mas em questão de funcionalidade. É extremamente boa. Gostei bastante. Agora eu vou apresentar pra vocês. O conjunto. O grupo que eu optei. Tá. Que foi o SRAM GX Lunar 2021. Aqui vocês podem ver. Pé de vela. Com uma estética bem bacana. Tá um pouco sujinha. Porque eu já andei com ela. Peguei já pra experimentar. Ele vem com uma coroa 34 na frente. Eagle. Porque tem apenas uma coroa na frente. E a opção de 12. Opções aqui atrás. No K7. Vem da menor. Que é a 10. Até a última. Que é 52. Então tem muita opção aí. Pra você tá indo em qualquer tipo de trilha. Câmbio extremamente estabilizado. Firme. Nos impactos. Então não é aquela corrente que fica. Você passa no buraco. Pula uma guia ou algo do tipo. E fica balançando e batendo no quadro. E enfim. Marcando o quadro. Então. É um conjunto muito rígido. Troca muito precisa. É um conjunto leve. Outro ponto que eu coloquei. Normalmente as bikes novas não vem com pedal. Eu coloquei o pedal Shimano 520. Que é um pedal intermediário. Bom pra usar. Então indico pra qualquer pessoa. Custo e benefício. Extremamente bom. Agora outro ponto. Da Soul que eu optei. Primeiro ela vem com um conjunto. Que são um conjunto Brave. Tá. Aqui em questão do canote. E depois mesa e guidão. Nesse quadro XL. Ela acompanha uma mesa. De 100 milímetros. Que são 10 centímetros. E um guidão aqui de 76 centímetros. Tá. Outro ponto bacana. É o banco Celitalia. Super Flow. XLR. Ele é um banco. Em média aí. 280 gramas. Ele tem. Essa cavidade aqui. Pra evitar a pressão. Na região perínea. Maior contato aqui. Do assento. Cada camada dessa. Do banco. Ela. Comporta uma determinada resistência. E isso faz toda a diferença. E essa parte de fora aqui. Tanto em questão de atrito. De encostar a bike. Na parede. Ou que você vai deixar ela guardada. Ou até mesmo em tombos. Em acidentes. Essa região. Ela é mais reforçada. Pra evitar. O desgaste. O ralado. Ou realmente. Tá depredando aí. O seu material. Então. Aqui. No modo geral. Pra finalizar esse vídeo. Acredito que eu. Falei bem. Sobre cada detalhe. Mas resumindo. Essa é uma bike. Já nível. Profissional competitiva. São peças. Já bem avançadas. E. Nesse modelo da Soul. Ela tem garantia vitalícia. Tá. Só nesse modelo aqui. Porém. Você consegue. Ter a opção. De escolher o tipo de roda. Que você quer. Que venha. No modelo que eles oferecem. A questão da suspensão. Tem os valores a mais. Que você tem que. Tá acrescentando. Mas compensa muito. E a questão do grupo. Então. Componentes. Mesa. Guidão. Canote. Suspensão. E roda. Você pode estar fazendo. Todos os upgrades. Né. Junto com o grupo aqui também. Cada modelo deles. Eles conseguem. Tá fazendo aí. É. Um limite de. Upgrades. Então. Vê o que comporta mais. No seu bolso. E que também. Será mais benéfico. Pro seu nível. Atlético. Esportivo aí. Então. Espero que vocês tenham. Gostado aí. Da minha nova aquisição. É uma bike. Extremamente boa. Indico. Muito. A questão de geometria. Cada modelo de bike. Ela vai ter um peso. Por questão de quantidade. De material. Então. Uma S. Mais small. Vai ser bem mais leve. Do que essa daqui. Que é uma XL. Então. Dá uma diferença aí. De quatro. Cinco centímetros. De diferença. Só de material. Então. Essa questão aqui. É bem superficial. Porque vai variar. Conforme. A sua condição. Você não consegue. Fugir disso. Então. É isso galera. Essa é a nova. Sou Vizuviu Team. 2021. Espero que vocês tenham. Gostado aí. Das descrições técnicas. Qualquer dúvida. Deixa aqui nos comentários. Mais alguns detalhes. Que vocês sabem. Ou que tenha dúvida. Eu vou estar. Procurando responder. Vocês. E. Aguardem os vídeos aí. Próximo vídeo. Eu vou trazer para vocês. As novas sensações. Que eu estou tendo com ela. Na prática. Muito obrigado. Não se esquece. De se inscrever no canal. Compartilha com os amigos. E. Até a próxima. Valeu.